Diga a glória ao Deus Pensa o nome de alguém e fale esse nome agora Pode falar, pensa o nome de alguém que fale Deus, onde tiver o Eduardo agora Arranca ele da vida que ele está vivendo Eu vejo uma espada de cara dentro do Eduardo agora E Deus fala para mim assim Acredite porque ele vai vir segurar lá duas mãos Agora Aonde ele tiver agora, Satanás pega o teu bagagem e vai vir já Agora Ela vai dar o vídeo de derrota aqui agora Agora O vídeo de derrota aqui agora E quando ela dá o vídeo de derrota aqui, ele recebe libertação Agora, dá o vídeo de derrota agora Vai, um, dois, três Não, não Deus Vamos, dois, três Dá um abraço mesmo, filho Ele recebe abençoável Ele recebe abençoável Me bye-bere... Glória a todos Obrigado.